Música Tenho um amigo serratão Mais jogado que sapato de pagaça Mas quando eu chego pra dançar o meu forró O safado vai tomando meu espaço De vocadura vai tomando minha cerveja O safado abraça minha namorada Cara de pau falando norelha dela Esse cara tá com ideia furada, vai doida Eu tô de boa, não tô fazendo nada Sou toda namorada na sua namorada Se ela vacilar preste muito atenção Sou o seu rotão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada Sou toda namorada na sua namorada Se ela vacilar preste muito atenção Sou o seu rotão pegador Tenho um amigo serratão Mais jogado que sapato de pagaça Mas quando eu chego pra dançar o meu forró O safado vai tomando meu espaço De boca dura vai tomando minha cerveja Mas o safado abraça minha namorada Cara de pau falando norelha dela Esse cara tá com ideia furada, vai doida Eu tô de boa, não tô fazendo nada Sou toda namorada na sua namorada Se ela vacilar preste muito atenção Sou o seu rotão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada Sou toda namorada na sua namorada Se ela vacilar preste muito atenção Sou o seu rotão pegador Música Música A CIDADE NO BRASIL Se você gosta de forró, então tome, tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve nos consome, tome mulherada, tome, tome Se você gosta de forró, então tome, tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve nos consome, tome mulherada, tome, 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 tome forrazão Tome, 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 um petisse com o alemão Tome, 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 não é pra ficar parado Tome, 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 que é pisado e suingado Tome, 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 vem com isso que vai melhor Tome, 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 salapada de forró, se você gosta de forró Então tome, tome mulherada, tome, tome Se liga no suíme que envolve nos consome Tome mulherada, tome, 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 se você gosta de forró Então tome, tome mulherada, tome, tome Se liga no suíme que envolve nos consome Tome mulherada, tome, tome, tome Se você gosta de forró, então tome, tome Você gosta de forró, então tome Tome mulherada, tome, tome, se liga no suíme que envolve nos consome Tome mulherada, tome, 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 se você gosta de forró Então tome, tome mulherada, tome, tome Se liga no suíme que envolve nos consome Tome mulherada, tome, tome, tome Tome, 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 tome forrózão Tome, 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 um petisse com o alemão Tome, 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 não é pra ficar parado Tome, 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 que é pisado e suingado Tome, 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 vem com isso que vai melhor Tome, tome, tome essa lapada de forró, se você gosta de forró Então tome, tome mulherada, tome, tome Se liga no suí que envolve e nos consome Tome mulherada, tome, tome, se você gosta de forró Então tome, tome mulherada, tome, tome Se liga no suí que envolve e nos consome Tome mulherada, tome, tome, se você gosta de forró Então tome, tome Ah, por essa você me não esperava Ha, 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 Flakeson Eu tô no clima só, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda região Instituto Federal, Pio e Maranhão Tocando meu forró, a nova sensação Eu tô no clima só, escute o batidão Tô tocando no Brasil, em toda região Instituto Federal, Pio e Maranhão Tocando meu forró, a nova sensação Mas o gosto de dancetizar, galera, é demais Mas não posso esquecer Do estádio de Goiás Parcela na Bahia, nossa tenta estourar Olha, olha, olha os suingados Os piriguetes estão lançando, olha só o rebolar Olha, olha, olha os suingados Valeu, 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 moçada Em todos os paredões que toca meu forró É nos carros de som Valeu, 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 moçada Me volta pra voer E toca meu forró até o dia amanhecer Valeu, 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 moçada Em todos os paredões que toca meu forró É nos carros de som Valeu, 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 moçada Me volta pra voer E toca meu forró até o dia amanhecer Eu tô no clima, só escuto o baquidão Tô tocando no Brasil, é toda a região Instituto Federal, Piauí e Maranhão Tô tocando no forró, a nova sensação Eu tô no clima, só escuto o baquidão Tô tocando no Brasil, é toda a região Instituto Federal, Piauí e Maranhão Tô tocando no forró, a nova sensação Mas o gosto de cantar, já galera é demais Mas não posso esquecer Do estado de Goiás Parcela na Bahia, você tenta estourar Olha, olha, olha o swingado As periguetes tão dançando, olha, tão rebolando Olha, olha, olha o swingado Valeu, valeu, valeu moçada É todos os paredões que toca meu forró É nos carros de som, valeu, valeu, valeu moçada E bota pra morrer Que toca meu forró até o dia amanhecer Valeu, valeu, valeu moçada É todos os paredões que toca meu forró É nos carros de som, valeu, valeu, valeu moçada E bota pra morrer Que toca meu forró até o dia amanhecer Valeu, valeu, valeu moçada É todos os paredões que toca meu forró É nos carros de som, valeu, valeu, valeu moçada E bota pra morrer Que toca meu forró até o dia amanhecer Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal